Fala aí pessoal, aqui é o Flor Rodrigo e vamos para Bahia e Vitória! É Bahia, Copa do Nordeste, bora pra esse jogazo, vamos com a equipe do Bahia! O Bahia que está na oitava colocação no Grupo B, 4 pontos, tá? 3 pontos do Sergipe, 4º colocado, encarando Vitória, que é o 7º colocado no Grupo A. Vitória também não está aí numa campanha muito positiva, apenas 2 pontos em 5 jogos, é o 7º colocado, está a 8 pontos do Sergipe, 4º colocado. Vale muito para as duas equipes, o empate é literalmente se complicar pensando em classificação e quem vencer garante aí um passo para buscar a vaga na próxima fase. E é isso aí pessoal, e o Bahia já saiu jogando, vamos lá, bala rolando, início de partida, vou ser ligado aqui no canal Rodrigo e o 18º, bora pra esse jogaço! É o Bahia que vem pra cima, vem em busca da classificação, aí aqui conseguindo esse triunfo, vai a 7 pontos e aí encosta ali no CSA, o CRB joga ainda nessa rodada, o Santa Cruz também joga, o Campinense já fez a sua partida, vamos ver essa jogada, Cauli tocou para Everaldo, tenta acelerar a equipe do Bahia, bela bola para Lucas Mugni pela meia, pode ser um grande lance, Mugni segurou, tocou, Jacaré para o gol! Gol! No Bahia! Para fazer o primeiro no ataque fulminante! A jogada que começou lá pela meia, olha o Jacaré mandou para o Mugni, ele ameaçou ali a finalização, devolveu para o Jacaré e bateu firme para superar o goleirão! É o Bahia saindo na frente, bora Bahia, minha porreita para cima deles! E é isso aí pessoal, e agora aqui no canal, Rodrigo M18 você tem Bahia 1, vitória 0! É, e o Vitória precisa dessa classificação, no campeonato estadual, acabou ficando de fora dos semifinais, E pela Copa do Nordeste é o que tem aí para buscar um título nesse primeiro semestre! Então, estou aqui na frente, Léo Gomes, segura, chega firme ali o Lucas Mugni, não conseguiu dar sequência, Zeca, toca na frente para Osvaldo, ele segura, girou bem, olha o Cauli ali na cobertura, Cauli domina, segura, toca na frente, vem descendo o Bahia! Na troca de passes, bela a bola, ali era para o Iveraldo, não conseguiu dar sequência, pressiona essa saída de bola, Lucas Arcanjo lança lá na frente, Azevedo não conseguiu ficar com ela, melhor para a equipe do Bahia, Kaique, melhor para Rodrigo Andrade, o Vitória tenta achar uma jogada por aqui, mas o Bahia pressiona em cima, e aí está marcado falta, falta marcada, falta para a equipe do Vitória! Vitória tenta dar uma segurada no ritmo do jogo, para ir em busca do seu gol de parte, já o Bahia não quer saber de papo, vem para cima, quer garantir aí os três pontos, garantir esse triunfo no Super Clássico, pressiona por aqui a marcação, Raphinha está com ela, jogada aqui pela esquerda, vai levar na linha de fundo o cruzamento, nas mãos de Marcos Felipe, e já cobra para o Ninho rapidamente, e vem descendo o Bahia, Kaique para Everaldo, Everaldo para Jacaré, segurou, protegeu, abriu na direita, Morel mandou lá dentro, olha o Bahia! Gol! No Bahia! Para fazer o segundo e quartilheiro, Everaldo o nome dele, mais uma jogada trabalhada, quando o Bahia encaixa essa troca de passos, complica muito para o adversário, cruzamento veio meio baixinho, mas ele conseguiu ali desviar e mandar muito bem para o fundo do gol, é o segundo do Bahia por aqui, e é isso aí pessoal, e agora aqui no canal, Rodrigo M18, você tem Bahia 2, vitória 0, E aí, com este resultado, a equipe do Bahia vai chegando a 7 pontos, encostando ali no CSA, encostando na equipe do Sergipe, para buscar a classificação, a pinha, olha o toque na frente, segurou, tentou limpar, chega a firme a marcação, mas está bem Douglas Borel, e será que pinta mais um nesse primeiro tempo? Põe Veralda ajeitou para a movimentação, Jacaré pediu, Jacaré recebeu, tem a marcação em cima, belo giro, tocou, olha o Cauli na sobra, batida para o gol, Raul Gustavo tentou, para o gol, gol! No Bahia! Para fazer 3x0 no primeiro tempo, é o Bahia mostrando a sua força, olha o Jacaré, deu o passe ali para o, tentou o passe ali na área, bota o gol para o Calder, na sobra, achou ali o Raul Gustavo, oportunista, bateu firme, e é isso aí pessoal, e agora aqui no canal, Rodrigo M18, você tem final de primeiro tempo, por enquanto, Bahia 3, vitória 0, E é isso aí pessoal, e o Vitória já saiu jogando, vamos lá, saiu do tempo, bola rolando, é o Vitória que vem para cima, vem, busca, desse resultado, está difícil, está complicado, mas clássico é clássico, vale muito para o Vitória também, Rodrigo Andrade para o gol, salvou o goleiro na sobra, gol! no Vitória, para descontar, em busca do resultado, aí a jogada, bem trabalhada, a zaga do Bahia, deu mole, o Rodrigo Andrade, finalizando a primeira, e aí pegou a sobra, com o goleiro caído, E é isso aí pessoal, e agora aqui no canal, Rodrigo Evo, 18 você tem, Bahia 3, Vitória 1, e com este resultado, a equipe do Vitória, olha, olha a escapada do Rafinha, será que pinta mais um, Rafinha dominou, tentou limpar, sai bem ali, o Marcos Felipe, fica com ela, olha, Bahia já liga ali, o sinal de alerta, porque o Vitória, não quer saber de papo, vem para cima, Osvaldo, topou para o Léo Gamalho, não conseguiu dar sequência, no lance, corta por ali a zaga, e insiste a equipe do Vitória, o topar se não conseguiu, o Léo Gamalho ganhou, a batida para o gol, gol! do Vitória, que acredita a cada lance, deu muito mole ali, a zaga do Bahia, para o Léo Gamalho, ele é artilheiro, todo mundo sabe, valeu ali a pressão, na saída de bola, e aí eu estou aqui, só para tirar do goleirão, e é isso aí pessoal, e agora aqui no canal, Rodrigo M18, você tem, Bahia 3, Vitória 2, e agora, agora Vitória, não quer saber de papo, vem para cima, o Léo Gamalho, mandou para Osvaldo, na velocidade, com a sua característica, volta para ali a cobertura, Marcos, lança lá na frente, tentou ajeitar Everaldo, Kaique, não conseguiu ficar com ela, o Vitória tenta, dividiu para ali, pede falta, segurou, Azevedo, toca atrás, aí o lançamento lá na frente, sobe firme a marcação, tenta descer a equipe do Vitória, Léo Gamalho, clareou, vai arriscar para o gol, espalma o goleirão, que defesa, insiste, a equipe do Vitória, batida para o gol, ela toca ali no meio do caminho, e é escanteio, escanteio, escanteio para o Vitória, que vem em busca desse empate, Diego Torres mandou lá dentro, subiu Osvaldo para o gol, segura Marcos Felipe, é reta final de partida, por enquanto, 3 a 2 para o Bahia, Bahia vai conquistando o triunfo, por enquanto, mas o Vitória não quer saber de papo, Rodrigo Andrade vem avançando, interrupção pela esquerda e também pela meia, deitou o passe, Léo Gamalho, segurou, Diego Torres vai arriscar de longe, ela toca na defesa, Osvaldo tem a marcação em cima, não conseguiu ficar com ela, melhor para a equipe do Vitória, Zeca, Osvaldo ajeitou na meia para a Dunker, vem trabalhando com Rodrigo Andrade, travou por ali a marcação, melhor para a equipe do Bahia, e apenas tiros de meta, Marcos Felipe lança lá na frente, sobe firme aqui com a mutanga, olha essa sobra para o Kaique, não conseguiu dar sequência para ali, recupera a equipe do Vitória, tenta o último lance, a entrega de graça, e arbitragem a ponta final, esse é o pessoal final de partida, Bahia 3, Vitória 2, é o triunfo que o Bahia precisava para voltar, a subir na classificação, encostar ali no seu jipe, ficar próximo de uma vaga, nas quartas de final, já para o Vitória, complica muito a situação, faltando apenas dois jogos, não para falar a verdade, para o Vitória acabou, acabou aí as chances matemáticas, mesmo se o Vitória vencer as duas próximas partidas, chega no máximo a oito pontos, e o quarto colocado nesse momento, é o CRB com dez pontos, então é isso aí galera, tamo junto, bora acompanhar, desenrolar aí, desta sexta rodada da Copa do Nordeste, lembrando que hoje, além de Bahia e Vitória, você também acompanha, Sergipe, Fluminense do Piauí, Ceará e Fortaleza, Santa Cruz e Sampaio Corrêa, tamo junto, até mais, canal Rodrigo Imozoito aqui, o melhor time em o seu.